Olá, meu nome é Gustavo Minas e eu sou fotógrafo especializado em imagens de rua. Já fiz trabalhos para Adobe e colaborei com veículos como a Business Week, The New York Times e Der Spiegel. Uma das minhas áreas favoritas é a fotografia de rua noturna. Em 2019, eu lancei um livro chamado Maximum Shadow Minimal Light, que virou uma exposição individual na Alemanha. O clima das cidades à noite é diferente. As atividades mudam, as luzes se alteram, tudo parece mais dramático. A vida noturna abriga muitas possibilidades de narrativa e é uma excelente escola para experimentar a fotografia com baixa luz. Nesse contexto, a fonte de iluminação pode vir de elementos urbanos, como semáforos e letreiros, ou de flechas, especialmente em retratos. Eu também acho muito interessante capturar imagens nos primeiros minutos após o pôr do sol. Esse momento nos permite criar atmosferas que não são nem dia nem noite. Nesse curso da Domestika, você vai aprender a fotografar pessoas e cidades à noite em diferentes situações de luz. Para o projeto final, você produzirá um ensaio noturno para publicação online. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a história da fotografia de rua noturna, mostrar alguns dos seus grandes nomes e falar sobre linguagem fotográfica nesse contexto. Detalharei diferentes maneiras de usar a luz à noite, seja ela a iluminação disponível ou criada por nós, com flashes. Em seguida, eu vou te mostrar alguns equipamentos e acessórios, e como configurar a sua câmera para a saída após o pôr do sol. Com tudo isso pronto, você vai me acompanhar em sessão fotográfica pela cidade de São Paulo, onde vamos praticar com as luzes da rua e com o flash. Em seguida, analisaremos os resultados e trataremos as imagens. Por fim, te mostrarei como editar uma série fotográfica e como divulgar o seu trabalho. Ao terminar este curso, você terá aprendido não só questões técnicas, mas também como aguçar a sua sensibilidade para retratar cenas noturnas. Você pode participar com celular ou câmera, de preferência com flash, e com programa ou aplicativo para tratamento de imagens. Se quiser se preparar um pouco mais, pode assistir o meu curso sobre introdução à fotografia de rua. Aprenda a traduzir em imagens a atmosfera noturna da cidade. Aprenda a traduzir em imagens.